A terceira festa da empada e rodeio de Araçai terminou com um tumulto na noite da última sexta-feira. Paulo Márcio Moreira de Oliveira, de 45 anos, conhecido como Paulinho e filho do prefeito Márcio Gonzaga Dias de Oliveira, foi apontado como um dos envolvidos na briga que ocorreu durante uma das festas mais tradicionais da cidade. A vítima foi um barraqueiro local, Gladston Gonçalves, de 49 anos. O barraqueiro teria divulgado as imagens, mostrando um público muito abaixo do esperado para o evento que é tradicional na cidade. Isso teria irritado o filho do prefeito, que confrontou o barraqueiro arremessando um copo de alumínio com cerveja no rosto dele. Segundo a vítima, o filho do prefeito ainda o teria ameaçado de morte. Já na versão do autor, ele relatou que ao ver a foto do evento, a qual continha uma montagem com o pai, ele confrontou Gladston, pedindo-lhe que mostrasse mais respeito com relação ao pai. Ele afirma que o barraqueiro o chamou de ladrão e golpeou o copo que estava em sua mão, fazendo-o cair no chão. Então, Paulo Márcio teria tirado o copo em direção a Gladston. Um boletim de ocorrência foi registrado.